Essa combinação é o início, é o primeiro passo para o seu investidor sempre em alta. Por quê? Porque em qualquer cenário que vir, seja de ações em alta ou ações em queda, se eu investir em dólar também, eu vou estar ganhando dinheiro. Agora, se eu investir só em ações, vai ter vários momentos que eu vou perder mais de 50% do meu dinheiro investindo. Certamente, sem dúvida. Isso aconteceu várias vezes na história. Se eu analisar somente ações e somente dólar, pode ser que eu acredite que os dois estão caros. E que eu não invisto em nenhum dos dois. Agora, quando eu combino essas coisas, isso significa que eu estou investindo de uma forma assimétrica. Ou seja, eu tenho maior potencial de ganho e potencial de perda zero. Porque esses dois investimentos se comportam de maneiras opostas. Se eu investir nos dois e eu fizer rebalanceamentos com o tempo, eu sempre vou ganhar dinheiro. O que é isso fazer rebalanceamentos com o tempo? Eu invisto nos dois, digamos, hoje. Aí daqui três meses, seis meses, doze meses, eu vou lá e vou ver como que está o meu investimento. Digamos que eu investi, peguei ali 10% do meu dinheiro e investi em dólar. Peguei 30% do meu dinheiro e investi em ações. Aí, passou três meses, passou seis meses, o que eu fui lá e fiz? Eu vi, poxa, quanto que está, em relação a todos os meus investimentos, quanto que está percentualmente a participação das ações? Quanto que está a participação do dólar? Ah, as ações subiram, foram para 35%. O dólar deu uma caída, foi para 8%. Poxa, eu comprei dólar e investi em dólar e agora caiu. Não foca nisso, tem que focar no consolidado dos seus investimentos. Quanto que eles rentabilizaram? O que que tu vai fazer nesse momento? As ações saem de 30% foram para 35%. Tu vai vender 5% dessas ações, vai pegar esse dinheiro e uma parte tu vai comprar de dólar, que agora está mais barato. Tu vendeu ações em alta e comprou dólar em baixa. Daqui um tempo vai acontecer o contrário, não tenha dúvida.